Tá aí o Pedrinho, ó, vai deixando o gramado, o estádio, melhor dizendo, de muletas. Tá aí a imagem do Pedrinho, né, que pode preocupar, ó, tá deixando... Vamos, vamos registrar aqui, ó. Vai, vai deixar na Arena da Baixada com a ajuda de muleta, ele que deixou o campo no segundo tempo. Vai ser rave aliado nessa segunda-feira em Belo Horizonte. Tá aí, ó, Pedrinho, ó. Tá aí, ó.